Borboleta da couve, ásia monusti. Como essa espécie se alimenta de diferentes hospedeiras, que incluem até mesmo a couve, é registrada viva com suas subespécies por uma área grande que se estende dos Estados Unidos até a Argentina. Predominantemente branca, atingindo 6 cm de envergadura, ela embeleza o borboletário com sua leveza. Se alimenta em flores e chegamos a ver um pequeno panapaná de algumas que se alimentam sobre as pedras da cascata. Este é um costume observado frequentemente entre os machos que buscam ali nutrientes específicos para a realização de suas funções reprodutivas. Aqui vemos namoros, acasalamentos e conjuntos de ovos sobre a planta hospedeira. Transcrição e Legendas Pedro Negri